As vezes lá no meu mundo Faço vasos de ganhão Lavro com dois bois vermelhos Que fazem tremer o chão E a abelha faz o mel Do trigo se faz o pão Lá pros lados de porté Quando eu era ganhão Quando eu era ganhão Lá pros lados de porté De sabada e gabão Não ocupa pão e mel Não ocupa pão e mel São tempos que já lá vão Lá pros lados de porté Quando eu era ganhão Música Foi atrás de uma charrua Eu ouvi esta canção Lá pros lados de porté Quando eu era ganhão Quando eu era ganhão Quando eu era ganhão Lá pros lados de porté Lá pros lados de porté De sabada e gabão Quando eu era ganhão Quando eu era ganhão E a abelha faz o mel Lá pros lados de porté Do trigo se faz o pão Lá pros lados de porté Lá pros lados de porté Lá pros lados de porté De sabada e gabão De sabada e gabão Não ocupa pão e mel Não ocupa pão e mel Não ocupa pão e mel São tempos que já lá vão Lá pros lados de porté Lá pros lados de porté Quando eu era ganhão Lá pros lados de porté 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 Obrigado.